Na aula passada, nós começamos a série Inflação, estudando a hiperinflação alemã. E nós mostramos que a hiperinflação alemã tem dois diagnósticos concorrentes, alternativos. O primeiro diagnóstico é que ela é causada pelo déficit público excessivo, que causaria uma expansão da oferta de meios de pagamento e, portanto, a inflação. O outro diagnóstico é a dívida externa causada pela derrota ou cobrada pela derrota na Primeira Grande Guerra Mundial. A instabilidade cambial, decorrente dessa dívida externa, ausência de âncora, portanto, inflação. Nós discutimos especificamente, nós não discutimos o Brechiani Turrone, que mostra os horrores da hiperinflação e apoia o seu argumento sobre um déficit público excessivo, mas discutimos dois textos, o do Kagan, para quem a hiperinflação alemã... Eu falo alemã, mas... Na realidade, ocorreram episódios de hiperinflação na Alemanha, na área do Marco, mas na área do Marco, então inclui-se aí a Tcheca-Lováquia, a Polônia, a Áustria e vários outros países. O objetivo do Kagan, como eu mostrei na aula passada, era principalmente estimar uma demanda de moeda, mostrar que essa demanda era estável e que seria um modelo macroeconômico muito melhor que o modelo keynesiano. Mas ele tira como conclusão que a hiperinflação alemã decorreria do fato da Alemanha e dos outros países mencionados estarem à direita do ponto de máximo da curva de receita total do imposto inflacionário. E mostrei a contra-argumentação do Franco, do Gustavo Franco, poderosa, porque ela não usa outros dados, ela não usa outra teoria, ela usa os mesmos dados do Kagan, e argumenta que o Kagan cometeu aqui um equívoco teórico. Esta curva aqui é a curva construída em cima da curva de demanda de moeda, que é função da taxa de juros nominal, que é a taxa de juros real mais a taxa de inflação esperada, e que o imposto inflacionário é definido sobre esta curva. E sobre esta curva as expectativas de inflação são idênticas à inflação que está ocorrendo, são pontos de equilíbrio. E, portanto, não haveria nenhuma tendência para caminhar daqui para cá. Ou seja, passado o ponto de máximo, não há nenhuma força que o leve aí para cada vez lugares, pontos mais baixos. Na realidade, o Gustavo Franco mostra que, dada a curva de imposto inflacionário, em qualquer ponto aqui dentro, há uma tendência a caminhar para cá, para um ponto de equilíbrio da curva de imposto inflacionário. E que nós teríamos a hiperinflação se o déficit público estivesse em um ponto fora dessa curva. Porque aí não seria possível financiá-lo com o crescimento da oferta de meios de pagamento, porque você iria aumentar o FED meios de pagamento, aumentar a taxa de inflação e não precisaria aumentar outra vez. Mais especificamente, ele mostra, e eu vou falar oralmente, que se o ganho de senhoragem for menor do que o imposto inflacionário, aí nós teríamos hiper. Mas se o ganho de senhoragem for menor do que o imposto inflacionário, não teríamos hiper. Ganho de senhoragem menor do que hiper, ganho de senhoragem maior do que hiper. Significa o seguinte, o governo tem um déficit de 100, emite 100 para se financiar, mas ele gera uma inflação muito maior do que aquela que se poderia justificar com uma emissão de 100. As expectativas inflacionárias são tão pessimistas, vamos dizer que ele começa a fazer a oferta de meios de pagamento crescer 10% ao ano, e isso gera uma expectativa de inflação de 20% ao ano. O que ele ganha, o que ele arrecada com o ganho de senhoragem, ele perde com a redução da demanda de moeda. Então, o argumento do Kagan, que não está preocupado com a hiperinflação, mas tira uma conclusão sobre a hiperinflação, o Gustavo Franco mostra que não é um argumento correto, dentro, ou a partir da própria teoria que o Kagan está apresentando. Aí ele usa os dados do Kagan e mostra que a maior parte dos países estudados, Alemanha, Áustria, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, estavam aqui dentro. Portanto, a teoria do déficit público causando a hiperinflação pode até ser verdade, mas os dados que ele tem não mostram, os dados que o Kagan usa não permitem essa conclusão. Na aula de hoje, nós começamos a estudar a inflação brasileira, que é um episódio, um período espetacular, e que um aluno de economia brasileira, um aluno brasileiro de economia, não pode deixar de compreender ou estudar. nos anos dourados do capitalismo, ou seja, no período do final da Segunda Guerra até os anos 80, o mundo foi muito próspero, mas afetado por inflação. No final desse período, a inflação se tornou elevada, talvez muito elevada, gerando um renascimento do pensamento clássico ou neoliberal representados pela eleição da Margaret Thatcher na Inglaterra e do Ronald Reagan nos Estados Unidos. Mas no período de 45, 80, o mundo inteiro teve taxas de inflação maiores do que as taxas de inflação que nós observamos depois dos anos 80. E essas inflações que afetavam a economia mundial poderiam ser, foram descritas ou classificadas em alguns tipos. A inflação dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa Ocidental, com algumas exceções, foi chamada de creeping inflation. ou inflação engatilhante. É uma inflação sempre presente, mas baixa. Vamos dizer aqui é 2%, 3%. Existiam países sem inflação, que eram os países mais pobres. Então, países da África e, na época, países do sul da Ásia. Os países que mais tarde foram chamados de tigres asiáticos. São Coreia, Singapura, Malásia, Filipina, Coreia do Sul. Talvez Coreia do Sul, não. E países com inflação latina. A inflação latina é mais alta, aqui da faixa de 10%, e crescente. Aqui estão os países da América Latina, a Itália, a França em alguns períodos, e num período específico a Inglaterra. Ela foi acometida também por inflação latina. A Espanha, como país latino, e Portugal não experimentaram essa inflação. Basicamente, os dois países foram, nesse período, governados por ditadores, o Franco na Espanha, o Salazar em Portugal. cresceram um pouco, se industrializaram um pouco, mas garantiram a estabilidade da moeda. No caso de Portugal, o Salazar declarou as reservas de moedas estrangeiras como um patrimônio nacional, como a Argentina fez em 2001. Ou seja, eram intocáveis. Eu acho que Franco deve ter feito algo semelhante. fixaram uma âncora à taxa de câmbio com uma garantia mais do que suficiente e não passaram por períodos inflacionários. Mas foram, tanto Portugal quanto Espanha, economias que cresceram muito pouco, particularmente Portugal. O regime franquista e salazarista são regimes inspirados nos regimes fascistas, pelo menos inicialmente, que escolhiam um caminho que não era nem o comunismo nem o capitalismo, era o fascismo. Uma economia, uma sociedade que, em princípio, não teriam conflitos, onde o trabalho seria cooperativo com o capital, onde a competição era vista como prejudicial à sociedade. E Portugal, por exemplo, para montar uma indústria, se você quisesse investir numa nova indústria, você teria que levar ao governo a demonstração de que não existia essa indústria em Portugal. Vejam que absurdo comparado com o nosso pensamento do século XX e XXI. Ele está no século XX. Ele não é só uma proteção, em vez de se falar uma proteção da indústria nacional contra a indústria estrangeira, é uma proteção da indústria nacional contra concorrentes no mercado nacional. O resultado é que Portugal tem uma indústria frágil e muito pequena. Mas era o pensamento que dominava as propostas de inspiração fascista ou nazista. Fascista. No Brasil, é a época da criação das leis trabalhistas, das confederações de trabalhadores, federações de trabalhadores, que também se propunham evitar um conflito entre trabalhadores e capital. É o período de Getúlio Vargas. Então, é a lei, as leis trabalhistas, os sindicatos únicos reunidos em federações. Então, é o começo, é a fundação da Fiesp, da Confederação Nacional da Indústria, da Federação do Comércio e da Confederação Nacional do Comércio. Todas as atividades econômicas, tanto do lado dos trabalhadores quanto do lado dos capitalistas, eram reunidas em sindicatos. Esses sindicatos se reuniam em federações e essas federações representavam os seus interesses. eram uma tentativa de organizar corporativamente trabalhadores e capital para evitar os conflitos entre trabalho e capital. Para nós, o Conselho Federal de Economia, nós temos a Ordem dos Economistas e o Conselho Federal de Economia. O Conselho Federal de Economia é criado também nesta época, os economistas. Então, a nossa profissão se reúne obrigatoriamente no Conselho Federal de Economia, perdão, no Conselho Estadual de Economia, que depois vai para o Conselho Federal de Economia. São organizações criadas por lei, financiadas em parte pelo governo federal. Aqui nós, brasileiros, até hoje, somos obrigados a nos inscrever. Ao lado dessa organização legal, existe a organização gerada pela sociedade civil, a Ordem dos Economistas, que é irmã, trabalha junto com o Conselho Federal de Economia. A mesma coisa no comércio, a federação do comércio e a associação comercial. Uma é criada em lei, a outra é criada pela sociedade civil. São criações da época do predomínio do fascismo. Para entender essas criações, essas instituições criadas nesse período, a crise de 30, que nós vamos estudar daqui a pouco, ela representou uma parada súbita, uma brecada, um freio inesperado na atividade econômica e lançou milhares de pessoas no desemprego. Nos Estados Unidos, o desemprego chegou a 33%. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, hoje o Obama enfrenta crises pela falta de sucesso na solução da crise de 2008, quer dizer, enfrenta críticas, e o desemprego é de 8,5%. Então, na crise de 30, foi de 33%. Quer dizer, a sociedade, da forma que ela estava organizada, jogava, de repente, uma massa enorme de pessoas no desemprego, como se fossem batatas ou trigo excedente ou estoques de café. e isso gerou uma grande insatisfação e o crescimento de regimes ou de propostas políticas do tipo fascista, que pretendia organizar a sociedade de forma a evitar o conflito entre capital e trabalho. Seriam sociedades cooperativas. Bom, isso tudo é por causa do desvio, para falar que a inflação em Espanha e Portugal era muito baixa. Os outros países do mundo tinham inflação alta. A inflação brasileira, eu vou fazer aqui um gráfico, vamos dizer, de memória. Delta P sobre P. Aqui, em 1945, ela começa a ser medida em 1948 pela Fundação Getúlio Vargas. Com a vitória dos aliados e a vitória do pensamento keynesiano, a criação da ONU, todos os países do mundo são convidados ou começam a calcular estatísticas macroeconômicas de uma forma acordada para que eles possam ser comparáveis. A Fundação Getúlio Vargas era, na época, a única instituição capaz de calcular o produto nacional bruto, o produto interno bruto, a renda nacional e os índices e os índices de preços. E ela começa a publicá-los em 1948. É o famoso IGP. E a evolução, vamos marcar aqui, 1948, 1950, 1955. Aqui é o... aqui é o fim do Getúlio, aqui é o fim do primeiro governo do Getúlio Vargas, fim da ditadura do Getúlio Vargas, que havia se iniciado em 1930. Aqui elege-se o Dutra, o Dutra é o presidente, aqui é o... o segundo Getúlio Vargas. Aqui é o Juscelino, 55, 60. Aqui é o Jânio, é um ponto na curva, só que ele ficou um ano. Aqui é o golpe militar, que vai até 1985. A inflação, logo no final da primeira, da segunda guerra, é muito baixa. O Dutra, o governo Getúlio Vargas é substituído pelo Marechal Dutra, um homem austero, Marechal, na época existia esse título. O Brasil está cheio de reservas, porque a... a... a guerra, na guerra nós exportamos suprimentos para as forças dos aliados. As importações eram limitadas, exatamente com a da guerra. No final da guerra, nós saímos da guerra com muitas reservas e o Dutra libera importações. Isso se torna um... um... um empecilho à inflação, com taxas de câmbio baixas, controladas, mas baixas e grandes importações, nós temos uma inflação baixa. Tem um governo, um presidente austero com inflação baixa. Daqui para frente, a inflação começa a se elevar. Particularmente no período Juscelino, ela chega a apontar 19% ao ano. Aqui é um período de 55, 60, é um período de rápido crescimento da economia brasileira, da ordem 7% ao ano. Vou colocar aqui o teste de crescimento, 7% ao ano. De aceleração do processo de substituição de importações, construção de Brasília, marcha para o Oeste. Apesar de ser um período democrático, aqui, para o Juscelino assumir, houve grandes confusões. O Getúlio se mata em 54, o suicídio dele. Aí há várias confusões para ver quem é o vice que assume. Assume o café filho, mas há tentativas de golpe. Carlos Luz, eu acho que leva um navio de guerra para a Baía de Guanabara e ameaça bombardear o Rio, para vocês terem uma ideia, em que períodos eram aqueles. O Juscelino ganha, mas a oposição, ganha eleição, mas a oposição começa a discutir uma tese que a vitória tem que ser por maioria absoluta. o Marechal Lotte, o Hulto Marechal, defende a posse de Juscelino. Ele assume e governa de 55 a 60. É um período de prosperidade na economia brasileira. Ele é alvo de duas tentativas de golpe. É bom vocês conhecerem essas histórias. Em 55, eu tinha 10 anos. Uma é são oficiais da Força Aérea Brasileira, da FAB, que se reúnem em Jacareacanga e lançam lá uma república do Galeão. Galeão é a sede do aeroporto militar no Rio de Janeiro. Essa revolta é controlada. Mais tarde, tem a revolta de Aragarsas. Novamente, oficiais da FAB, em Aragarsas, que é no centro-oeste brasileiro, pousam lá e se declaram rebeldes com relação ao governo do Juscelino Kubitschek. Ambas são pacificadas e, para vocês entenderem, a habilidade do Juscelino, que é um presidente da república considerado excepcional, ele anistia os dois grupos e acaba o seu governo em ordem, quer dizer, dentro do regime democrático. Apesar do seu espírito democrático e do rápido crescimento da economia brasileira, nesse período, se vocês lessem os editoriais do Estadão, do Estado de São Paulo, que refletiam em parte as opiniões do Carlos Lacerda ou eram influenciadas pelas opiniões do Carlos Lacerda, ele descrevia um Brasil que se desmantelava, que se desorganizava, que ia para a confusão, para o caos. É o DN que fazia essas críticas. e a crítica principal era a elevação da taxa de inflação, que chegou, foi subindo, chegou a 19% ao ano, ao mesmo tempo que o produto nacional bruto crescia a taxas muito rápidas. O plano do Juscelino, o slogan do Juscelino era 50 anos em 5. Ele ia fazer o Brasil evoluir em 50 anos nos seus 5 anos de mandato. é nesse período que se instala, que se produz o primeiro automóvel brasileiro, o Romi Zeta. Já viram o Romi Zeta? O Romi Zeta é um carro cuja porta abre para frente, pequenininho, três rodas, não existe mais. Era produzido para as indústrias brasileiras mecânicas, a Romi, com uma fábrica italiana, a Izeta. um carro que circulava bastante pelas cidades, bastante perigoso, que é pequenininho, baixinho, e triciclo, hoje, seria, as motoristas do Romi Zeta seriam tão, sofriam tantos acidentes quanto os motoqueiros. mas logo para frente, em 1960, se instala no Brasil a Volkswagen e produz o primeiro Volkswagen brasileiro. Não sei se vocês percebem que as indústrias, quanto mais novas elas são em tecnologia, elas estão mais concentradas. Um país, país, geralmente, país líder no desenvolvimento econômico e tecnológico. Conforme elas vão ficando velhas ou mais conhecidas, conforme se difunde a tecnologia dessas indústrias, elas se espalham para o mundo inteiro. Exemplo, a indústria têxtil era da Inglaterra, no começo da Revolução Industrial. A Inglaterra produziria tecidos e Portugal vinhos, até os da Viricar. Hoje, a indústria têxtil é uma indústria velha que o Brasil, que cresceu no Brasil no início, do século XX, final do século XIX, ela hoje é uma indústria em crise no Brasil por causa da concorrência dessa indústria com a indústria chinesa. A indústria de aço começa na Alemanha e na Inglaterra. A primeira grande guerra, um dos motivos é o controle do carvão e do ferro. Depois, nos anos 60, o Japão é o grande líder siderúrgico. depois do Japão, a Coreia, hoje a indústria siderúrgica está no mundo inteiro. O Japão não quer ter indústria siderúrgica, ela é poluente, uma indústria suja. O Brasil teve indústria siderúrgica com o Getúlio Vargas em 1945, quando ele cria a companhia siderúrgica nacional como a companhia estatal. E o Juscelino instala ou facilita a instalação das indústrias automobilísticas, a primeira delas a Volkswagen, o primeiro Volkswagen brasileiro nos anos 60. o Juscelino